Está havendo um problema no jornalismo, que é a perda de parâmetros de uma tal ordem que você não consegue mais saber o que as palavras que denominam os cadernos querem dizer. Hoje eu abri o jornal O Globo e fui na sessão de cultura e lá estava uma coisa que tem muito a ver com... Vou fazer uma brincadeira infame de professor de cursinho. Tem muito mais a ver com o cu do que cultura. É que, caramba, sabe o que tem na sessão de cultura? Uma declaração do Caio Blatt naquele podcast um tanto que meio nojento da Elbank com o marido dela, o Gago, o Gagliace, aquela coisa ali, né? O cara vai lá, fala que ele gosta de fio terra, que ele tem um relacionamento aberto com a mulher dele, uma esposa, que eles moram em lugares separados, que eles fazem homenagem e aí no homenagem ele fala vai ter fio terra, vai, também quer... Cara... Gente... Me perdoe, mas... Eu não tô... Vocês me conhecem a... Né? São sessenta e sete carnavais, né? Eu não tenho nenhum moralismo barato. Todo mundo sabe muito bem minha trajetória de filósofo. Eu não tenho nenhum moralismo. Mas eu tô falando a seguinte coisa. Isso não cabe no... Na ordem dos cadernos, caderno de cultura. Isso era, e ainda em muitos lugares é, o caderno de fofoca, jet set. Então, se fala da vida íntima de artistas, do mesmo jeito que na Europa se fala da vida íntima de reis e rainhas, princesas, né? Como nós não temos princesas ou reis e rainhas, nós falamos dos artistas. Os Estados Unidos nos ensinaram a isso. Não temos reis e rainhas. Então, a nossa corte de pessoas exóticas são os artistas. Então, falamos de Hollywood. Nós não temos Hollywood, não temos... Reis e rainhas. Sobra o pessoal que faz... Que fazia ou faz novela. Mas... Põe lá, jet set. Põe caderno de fofoca. Não vai fazer isso. Quem foi o jornalista que inventou isso aí, caderno de cultura? Aí eu fui ver a matéria pra ver se não era só a manchete, né? Então, põe uma manchete que chama Atenção de Nergúmino. É como eu que fui ver, né? É, porque eu não fui na manchete, eu fui no caderno. Aí eu vi a manchete e falei, caramba, né? Mas aí fui ver a matéria. Mas não é que a matéria realmente é sobre esse assunto do cara contar intimidades num podcast? Agora, num mundo onde não há mais intimidade, me diz uma coisa. Onde é que está a graça de contar intimidade? Se todo mundo tem que dizer que foi vilipendiado, assediado, rebentado, gozado e... Se não, não vale como artista ou como personalidade ou como celebridade. Não vale. Tem que ser... Ninguém mais vai no terapeuta. O terapeuta estava falando, pô, mas isso era uma questão privada, era pra contar pro terapeuta. Se você tem um problema, você conta pro terapeuta pra psicanálise. Agora não. Agora se a pessoa invoca uma causa sociológica, diminuir a agressão sexual é falar da sua. E aí todo mundo tem que ter uma agressão sexual. Outro dia um cara chegou lá e falou, professor, eu estou cantando num barzinho e estou tendo um certo sucesso. Já fui convidado na rádio local, agora já estou na TV local, ele falou pra mim. E eu acho que eu vou pra frente, só que eu estou com um negócio. Eu devo, quando é que eu devo falar que eu fui vilipendiado, arrombado, assediado, lambido e guspido? Quando, quando, quando? Eu falei, olha, eu acho que você não tem... É a mesma história daquela... Ai, a minha filha tem que se abrir comigo. Fala pra mamãe, quando é que você começou as suas atividades libidinosas, sexuais e volum... O que é isso, gente? Intimidade é intimidade. Filho, não precisa de conselho de pai pra fazer sexo. Você pode dar o conselho que se quiser. Se ele não tiver, vai ficar grave, vai pegar doença, vai fazer bobagem, vai fazer. A intimidade é intimidade, gente. Essa história de que nós temos que nos devassar pra sermos gente, isso está virando um cabide de emprego. Tá virando um cabide de emprego de jornalismo. O cara senta, ah, não tenho nada que escrever. Ah, então vou telefonar pro Caio Blatt? Falar, Caio Blatt, é... Você gosta de filter? Adoro! Você vem fazendo em mim? Não, não vou, mas preciso fazer uma reportagem. E é sobre o seu rabo, sobre o seu ânus, como é que é, como é que ele é, né? Ah, dá esse jeito, isso é o caderno de cultura. Ó, ó. Ô, bicho, sabe, não dá, é o caderno... Caderno de cultura pra falar de língua. Fala, quer falar do Caio Blatt? Então fala do Caio Blatt. Qual o personagem dele? Como é que ele está interpretando? O que é que ele está desempenhando no teatro? Agora, esse papo, a não ser que tenha jabá. Tem jabá? Os podcasts mais poderosos, mais ricos, estão pagando pros jornais? Estão dizendo, por aí, que a nossa época é a era do jabá. Não é feito mais nada à base de mérito. Tudo é pago. Estão falando isso. Será que não é esse caso? Porque o Google já acabou com o regime de pesquisa. Não existe mais pesquisa no Google. É só... Você pede qualquer coisa, vem lá. Patrocinado, 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 patrocinado. Quando você está no vigésimo patrocinado, que você pensa que vai encontrar um site que diz aquele assunto que você procurou, que não é patrocinado, mentira, acaba o assunto, pula pra outro. O Google deixou de ser um mecanismo de busca. Ele é um mecanismo de venda. Não mais daquilo que você busca. Ele é um mecanismo de venda daquilo que ele quer vender a partir de critérios dele pra você. Ele substituiu a demanda a partir da criação da demanda que ele vem de antecipado. Então acabou o Google. Acabou. É um monopólio da desinformação. Então, jabá. Isso é jabá. Isso é o jabá. Se você pagar pra sair, pagar pra aparecer. É, pagar pra aparecer. Porque tem, gente, tem cara da academia fazendo isso. Tem, tem cara que se diz filósofo, que paga pra aparecer, paga pra ir em programa, paga pra fazer, não tinha lá o Alpey de Empáfia, que pagava para o, aquele rapaz lá que é de direita, é de esquerda, é de direita, é de esquerda, é de direita, é de esquerda, é de esquerda, é de esquerda. Felipe, Felipe Neto, né? Aquele que foi lá pedir desculpa pra Dilma. O sujeito é um idiota. Mas ele tem uma companhia que faz vídeo. Aí o Alpey de Empáfia, o ministro da... Foi lá, fazia com ele. Tem o outro lá, o ICL, Instituto... Como é que é? O Conhecimento Liberta, que é a igreja do ex-banqueiro. Então tem um monte de... Tem um monte de cara pagando pra aparecer. É sério. Um dia apareceu um cara aqui com uma agência. Professor, o senhor tem um canal, o senhor é filósofo, o senhor tem vários livros, 60 livros, 80 livros, o senhor tem uma... Então a gente vai agenciar o senhor, tá? Vamos jogar o senhor na mídia. Então eu falo, meu amigo, comparar, cara. Para com isso, você não está entendendo nada. A esquerda reflexiva é um canal, é uma editora, é uma coisa, nossa, da própria esquerda reflexiva. Nós sustentamos a nós mesmos. Nós não estamos procurando ser celebridade. Nós estamos procurando transformar o país, cara. Acorda! Não dá, né? Não dá. Cultura. Daqui a pouco a gente volta.